O Centro de Promoção à Saúde de Pirapora realizou nesta manhã uma reunião para discutir as atividades de conscientização sobre as doenças sexualmente transmissíveis para este carnaval. É muito importante aproveitar a folia do carnaval e mais importante ainda é se proteger. Hoje pela manhã no Centro de Promoção à Saúde Cristiano Azevedo estiveram reunidos agentes de saúde e o coordenador do Centro de Testagem e Aconselhamento. A prevenção nós fazemos o ano todo aqui. Então o carnaval é porque a pessoa se solta, aí vem a bebida, vem o samba, vem tudo, mas o principal que eles não fazem é se proteger das doenças sexualmente transmissíveis. Então o nosso papel é fazer com que as pessoas usam o preservativo para que depois do carnaval, tenham lembranças do carnaval boas, não ficam com lembranças. Obrigado.